Naquele mês de janeiro, nós vivemos dias efetivamente de terror aqui na nossa cidade. O oxigênio virou ouro e as pessoas estavam morrendo. E muito inconformado com a resposta que o poder público estava dando para o pedido de socorro da nossa população, nós, enquanto organização civil, nos reunimos e nos mobilizamos através das redes sociais para travar essa batalha, essa operação do SOS Amazônia. Num dia nós dormimos com 10 mil reais, dois ou três dias após nós tínhamos atingido 3 milhões de reais para que a gente pudesse trazer a nossa primeira carga de oxigênio via aérea para Manaus. Foi um dia, assim, para festejar. Nós atendemos diretamente cerca de 300 mil pessoas, 100% dos municípios aqui do nosso estado do Amazonas. Consumos hospitalares, respiradores, oxigênio, usinas de oxigênio. Nós tivemos um chamado no nosso call center para levar oxigênio para uma pessoa, para uma idosa de 50 anos. Todos os voluntários estavam na rua. Então, eu peguei o meu carro, mais um voluntário, e fui na casa dessa pessoa fazer a entrega. E quando nós fomos colocar o oxigênio nessa pessoa, ela veio a óbito, assim, na minha frente. Então, esse dia é um dia, assim, que eu nunca vou esquecer. A minha mãe teve comida em janeiro. Ela ficou hospitalizada no Hospital Glintar. Foi o único hospital aqui em Manaus que não houve falta de oxigênio. Mas minha mãe teve que ir para cá, porque os leitos também acabaram lá no Hospital Glintar. Então, eu tive que ir para a fila de uma fábrica aqui em Manaus. Eu entrei na fila, eram seis horas da manhã, eu saí de meia-noite. Para conseguir o oxigênio para minha mãe, realmente, situações muito fortes que nós vivemos. Meu sogro teve um acidente de carro e ele teve fratura na costela. Ele teve que ser internado para fazer uma cirurgia e ele foi infectado e acabou morrendo de covid no hospital 28 de agosto. Nós não podíamos sepultar os nossos mortos. Nós não podemos nos despedir. É como se um ciclo não fechasse. É muito difícil suportar essa dor. E é muito triste, na verdade, é muito revoltante a forma como a população foi tratada durante essa pandemia. que brincaram com a vida das pessoas. Os direitos básicos que estão estabelecidos aí na nossa Constituição, eles não estão sendo cumpridos. Infelizmente. E o que eu espero para o futuro é uma grande mobilização da nossa sociedade civil organizada. Mostrando para eles que nos representam, que a nossa voz deve ser prevalecida. Você, enquanto cidadão, se você não se imobiliza, você não tem o mínimo, o mínimo de direito garantido. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.